Especialistas apontam que, com o isolamento social e a proibição das aglomerações, a pesquisa de campo de forma presencial se torna mais complicada e deve perder força neste ano eleitoral. Estamos falando aqui das pesquisas eleitorais. E aí vem uma grande dúvida. Como é que a atual pandemia vai afetar a realização dessas pesquisas eleitorais e como os institutos estão tentando contornar essa situação para que esse termômetro da democracia se mantenha. É o que a gente vai saber agora, conversando com o diretor da Potencial Pesquisa e Informação, o professor universitário, estatístico, especialista em marketing eleitoral e especialista em pesquisa de opinião e de mercado, Zeca Martins, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Zeca. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos os ouvintes do programa Iça Bahia. Zeca, uma abordagem telefônica em pesquisas de opinião pública certamente ganha força em tempos de pandemia. Agora, os institutos de pesquisa devem utilizar meios diferentes para mensurar a preferência dos eleitores? Nós temos hoje diversas possibilidades de estar investigando o comportamento das pessoas de uma forma geral, seja ele enquanto consumidor, seja ele enquanto eleitor. E o processo eleitoral, uma das pesquisas que mais se utiliza é a preferência do eleitorado, mais conhecido como intenção de voto. Nesse momento de pandemia, é prudente que não se coloque em risco tanto os profissionais que trabalham na área de pesquisa, quanto aqueles que são potenciais entrevistados. Então, nós temos que usar outros métodos para investigar essa informação, essa preferência do eleitorado. E a entrevista telefônica é que tem sido a principal nesse momento. Agora, por mais que recebam muitas críticas, não é? Porque há quem diga que a pesquisa presencial, no corpo a corpo, ela teria um efeito mais eficaz. Você concorda com isso? Olha, Jefferson, é importante a gente ressaltar que toda e qualquer técnica de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, elas vão ter suas vantagens e limitações. É fato, sempre. Independente do método e técnica, sempre vai ter limitações. Mas é importante que a gente entenda essas limitações para que possa fazer a interpretação adequadamente. E você tem razão. Com a intensificação das pesquisas, onde as entrevistas são realizadas por telefone, surgiram também uma enxurrada de críticas. Que aí, na minha opinião, em alguns casos, chegam a ser exageradas. A pesquisa telefônica, ela já é realidade há algum tempo. Grandes empresas nacionais e internacionais, em países como Canadá, por exemplo. Canadá, 100% das pesquisas são telefônicas, por exemplo. Em outros países também, como Estados Unidos e Europa, também são entrevistas telefônicas. Então, algumas limitações que existem na pesquisa telefônica também existem na pesquisa presencial. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que hoje, segundo o IBGE, 98% dos domicílios brasileiros têm pelo menos uma pessoa com linha de telefone celular. Então, isso ajudou bastante. Só para a gente entender, em 2006, na eleição para governador da Bahia, que apontava Paulo Souto como vencedor do primeiro turno, nós fomos os únicos responsáveis pelo estudo, o único estudo que apontou Jacques Wagner vencendo no primeiro turno. E, em 2006, esse trabalho foi feito todo por entrevistas telefônicas, visto que nós temos nos 417 municípios, e é bem complexo essa dinâmica de ter velocidade na obtenção da informação e dessa operação logística de fazer as entrevistas em domicílio. Então, a entrevista telefônica já tem bastante tempo sendo utilizada e é bastante confiável, assertiva, não deixa nada a perder em relação à pesquisa presencial. E mais, a tecnologia evoluiu muito e permitiu que empresas que a gente chama de enriquecimento de dados, empresas que a gente conhece expertise nessa área, nos forneçam informações atualizadíssimas, que não necessariamente são só nome e telefone, ao contrário, são muitas outras informações, informações sociodemográficas como sexo, idade, estado civil, graus de instrução, tem muita informação. E as maiores empresas dessa área já estão contemplando, por exemplo, as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a pesquisa telefônica, ela ganha força e é intensificada agora com a pandemia, mas ela já vinha se desenvolvendo há bastante tempo. Como especialista nessa área, como é que as pesquisas influenciam no processo de concepção das campanhas eleitorais, dos processos eleitorais, inclusive em um momento tão diferente como é esse da pandemia, das corridas eleitorais em meio à pandemia do novo coronavírus, ECA? Essa é uma pergunta bastante interessante. As pessoas normalmente falam de influência da pesquisa no eleitorado. E eu digo para você, com 20 anos de experiência nessa área, eu nunca vi resultado de pesquisa influenciar resultado de eleição. O que influencia o resultado de eleição, o que ganha a eleição, não é a pesquisa, é o trabalho desenvolvido pelaquele político que está candidato naquele momento. É a campanha estrategicamente bem definida, utilizações de informações que a gente chama de pesquisas internas que vão gerenciar, subsidiar o trabalho da equipe de campanha do candidato. Então, ela tem, enfim, um impacto bastante forte na equipe estratégica, nas pessoas que estão trabalhando durante a campanha. Por quê? Porque ela vai trazer informações sobre o comportamento de eleitorado, sobre preferência, por exemplo, dentre outras informações. Então, imagine a campanha, o gerenciamento de uma campanha política, pode ser, por analogia, comparado com o gerenciamento de uma empresa, o gerenciamento de uma marca. Então, as informações vão subsidiar as decisões para que ele alcance o objetivo. Qual é o objetivo? Ter mais votos do que os seus adversários. Então, essa é a contribuição da pesquisa para o processo político eleitoral, pensando na campanha, pensando no candidato, mas quando a gente pensa na sociedade, pensa na população, a ferramenta de pesquisa é um instrumento democrático muito importante, porque vai ajudar o eleitorado a escolher o seu candidato. É uma das ferramentas que pode ajudar nesse processo de escolha do candidato. Pois é. Zeca, a gente sabe que uma pesquisa é uma ferramenta muito importante, seja, por exemplo, para a gestão de uma empresa, e também para a condução de uma campanha eleitoral. O que é necessário pensar estrategicamente em termos de pesquisa para planejar, organizar de acordo com a necessidade de cada candidato para que ele e sua equipe possam focar as atenções em informações relevantes para tomar as decisões mais assertivas? Essa é uma questão também que gera bastante complexidade dentro dos processos de campanha. Porque depende muito, depende se um candidato é situação, depende se um candidato é oposição, depende do partido que ele está, depende das ações, ou da presença, ou da popularidade, ou da imagem que ele tenha naquela localidade, muda de concepção, se a gente está falando de uma eleição proporcional ou se é uma eleição pro executivo, se a gente está falando se é pro legislativo ou pro executivo. Então, são diversos aspectos que devem ser levados em consideração na elaboração de um processo de pesquisa. E aí você tem dois métodos que são completamente diferentes, que é a metodologia qualitativa, baseada na psicologia, fundamentada na psicologia, e tem também a pesquisa quantitativa, que é fundamentada na estatística, ou seja, uma é da área de ciências humanas, outra é da área de ciências exatas. A complementação desses dois métodos é que vão ajudar, vão subsidiar os profissionais que estão trabalhando seriamente, adequadamente, a tomarem as decisões e conseguirem as questões mais assertivas durante o processo eleitoral. Ainda mais agora nesse processo de pandemia, que o candidato não está indo para a rua, ele não tem o contato, aquele sentimento de não estar gastando a sola de sapato, como a gente diz, durante o processo eleitoral, que é uma informação também muito importante, esse sentimento das pessoas, dos assessores, que estão na rua e sentindo a população. Então, a pesquisa vai tentar trazer um pouquinho desse sentimento para dentro das campanhas, para que possam se desenvolver as ações adequadas para se vencer uma eleição. Maravilha. Está todo mundo se readequando, não é? É isso aí. Zeca Martins, professor universitário, estatístico, especialista em marketing eleitoral, especialista em pesquisa de opinião de mercado e diretor da Potencial Pesquisa e Informação. Muito obrigado, Zeca, pela sua disponibilidade. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Jefferson, Fernando, pela oportunidade. E é importante também ressaltar que a Potencial, juntamente com o grupo à tarde, estamos já desenvolvendo um projeto onde nós vamos fazer a divulgação de pelo menos 16 pesquisas eleitorais, ou seja, de intenção de voto, que vão ser realizadas por telefone durante esse processo eleitoral aqui na Bahia. Então, nós vamos contemplar diversos municípios em todo o estado, centro-oeste, sul, extremo sul, norte, região metropolitana. Então, nós vamos estar, ao longo desse processo eleitoral, divulgando essas informações para ajudar o eleitorado baiano a decidir da melhor forma possível no processo eleitoral. E certamente estaremos divulgando aqui também pelo Isso é Bahia. Muito obrigado, Zeca. esse papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h49 na Tarde FM.